O meu avô já apanhava medronhos e o meu pai seguia com isso também. E eu que me nasci aqui, vivi sempre aqui, também com vontade de acelerar, também fui obrigado a engrenar-me-se. O caso dos medronheiros, antes havia menos medronheiros que agora porque isto estava tudo vestido de pinhal adulto e os medronheiros debaixo dos pinheiros também vão sempre, vão, não se desenvolvem e não dão medronho. Infelizmente em 2003 passou aqui um incêndio que queimou isto tudo e então o pinheiro nunca mais vingou porque ainda vingou, mas depois em 2020 voltou a arder e então os medronheiros tiveram a hipótese de se desenvolver mais e hoje tenho aqui só esta encosta à volta de 4 hectares que tenho só para medronheiros e acho que é rentável. Trabalhar com os medronhos. Não vou aproveitando os que nascem, alguns que estão a mais a quando passo a fazer limpeza do mato também corto e essas clareiras maiores. Às vezes que está um bom que nasceu também arranco daqui e planto ao lado para compor mais estas clareiras. Isto é quando passa o incêndio, por norma demora 4 anos a produzir. Só que o medronheiro é uma árvore que tem uma sepa grande e passa a fugar de sua parte aérea e rebenta, isto é das coisas que rebenta mais depressa. Passado aí um mês já temos rebentos assim, de maneira que a parte de ar tem que ser cortada quanto antes, assim que passa o incêndio e aqui ardeu em 2020 e o ano passado já apanhei aqui medronhos. Isto ardeu em julho de 2020. Por norma devia demorar 4 anos, mas o terceiro ano depois de ardeiro já deu medronho. Pois, estes que é de plantação por norma vem só um pé, a única hipótese que tem depois é cortar e eles começam a abrir e quando começarem a ficar grandes tem que fazer corte de terraço que ele depois já sai. Estes aqui também têm já vários pés porque infelizmente já arderam, algumas duas vezes, outras uma. E quando arde é cortado saem vários pés. Já vejo anos em que apanhei cerca de 4 toneladas e também já tem havido anos de apanhar só uma ou menos. Isto também tem o ano de safra e contra safra, também não dá todos os anos. Porque quando dá muitos fica-se a força para crescer, os rebentos para dar flor no ano seguinte. Isto durante o ano não precisa de cá fazer nada, é só apanhar os medronhos e limpar, cortar o mate é o que tem que fazer. Quando eles começarem a ficar grandes demais, também têm que fazer podas, têm que ir cortando ou se eles tiverem muito grandes pode fazer corte de terraço, se não tiverem muito grandes, vai tirando as partes do meio que é para eles terem espaço aberto porque o medronheiro gosta de sol para poder produzir. E isto, o medronheiro é a maior árvore que tem sempre fruto. Se reparar, temos aqui os medronhos que vão ser apanhados e estão para o final do ano. E já temos aqui onde vai aparecer a flor. Já temos aqui onde vai sair a flor para os medronhos do ano seguinte. Quando a gente anda a apanhar estes medronhos, por vezes esta flor já abriu, já limpou e já temos aqui medronhos, às vezes em certos casos, a quais como abacos de trigo. De maneira que o fruto está um ano na árvore, até a madraceira. Supomos até que este cacho de medronhos que estão todos maduros chegar aqui e fizer assim, vem o pinker. Só que ou apanhá-lo, ou antes de o puxar para cá, se fizer assim, saem todos separados e o pinker fica no dedo. Não fica no dedo, fica agarrado à árvore. Faz isto assim, isto assim, isto assim e saem todos sem pinker. O medronho, se for apanhado assim, cor de laranja, ou até um bocadinho antes, se tiver dois ou três dias ao ar, também fica maduro. Isto também serve. Ou tem que ser maduro ou assim já, já assim é quase para o cor de laranja. É porque eles não amadurecem todos numa má altura e a gente tem que ir apanhando à medida que vai amadurecendo, porque apanhar frutos que não estejam maduros, não, não rende. Quando eu comecei a apanhar, eu sou José Simão, no primeiro dia que eu andei a apanhar medronho, andávamos lá a fazer limpa. Andávamos lá e explicam-me isto é assim, você ordenha. Eu, por acaso, ajeitei-me rápido, porque também já tinha técnica de ordenhar cámaras e isto ajuda, que é a gente conseguir. Embora depois cada madroneiro é um caso e há madroneiros que têm o pinker muito agarrado e às vezes é preciso segurar um bocadinho, é assim. Mas uma das coisas que eu comecei por fazer e que abandonei e como técnico eu compreendo que deve-se fazer dessa maneira que agora faço, que era, nesse primeiro dia e para apanhar mais, usavam um cesto ou um balde com um cinto ou com uma cinta à frente, porque a gente trabalha muito bem com as duas mãos e vai aqui. é de evitar, porque é muito mais difícil manter o medronho limpo, porque ao bater, nós facilmente... Ah, mas isso vai, eu vou tirando sempre. Pois, você tem muito cuidado em tirar, mas sobretudo, quando temos os medronheiros, que há muitos medronheiros que já estão em plena floração quando a gente anda a apanhar medronho e a flor é muito mais difícil de catar. Ela mete-se por baixo dos medronhos do balde e eu até o abandonei. E por outra razão, é que eu ainda gostava de apanhar medronho aos 80, 90 anos. E a apanhar com um balde, dou cá a venha com uma. E a gente tem que se poupar, quer para apanhar melhor medronho, quer para apanhar mais anos de medronho. E então, a técnica que eu agora preconizo e que eu faço é ter um balde, tentar que ele seja não muito alto, mas largo, para ter estabilidade, porque muitas vezes estamos a apanhar em sítios muito inclinados e ele, mais baixo, tem mais estabilidade de ser amarelo ou branco, para a gente o ver bem, porque a gente anda fixo nos medronheiros, andamos cegos a olhar para os medronhos e vamos, vamos, e a certa altura, está bem um ponto a pé no balde e se ele for colar, a gente vê o melhor. O medronho, até à data, tem sido só para fermentar, para depois destilar. E, portanto, se pode destilar como vendeiros. Já tenho vendido também frutos e, segundo me parece, daqui para a frente é o futuro vai ser isso. Quando houver, onde há destilarias que já estão legalizadas e com marca resistada e tudo, é as pessoas venderem. Quem não tem hipótese de destilar é a venda para essas pessoas. Porque estar a destilar e depois também não ter venda também não interessa. Isto, por norma, eu falei em toneladas ou em quilos de medronho, por norma é preciso 5 quilos de medronho, mais ou menos 5 quilos para dar um litro de aguardante. Assim, valores médios. Por acaso, aqui, nestes dois anos que já apanhei medronhos a seguir ao incêndio, que foi sede mais, por norma é 4 anos e ao fim do terceiro ano já deu. Ou seja, dos medronheiros estarem com muita força de crescer e o fruto deve ter adquirido pouco açúcar, rendão muito pouco, uma funda muito baixa. O medronho é apanhado, o que está maduro e põe numa barrica. Se apanhar medronho checo para encher aquela barrica, adicionar um bocadinho de água, com salão também, ou tenha chovido ou não, se adiverem muito secos, precisa de mais água, se tiver chovido, que traga umidade, precisam de menos. E quando tiver a barrica cheia, fecha e tem uma mangueira que é para sair o gás da fermentação, que está numa garrafa de água, que é para não entrar o oxigênio para dentro e dá-se a fermentação ali assim. Conventamentar em sítio que não seja muito frio, para ter temperatura adequada para a fermentação e após a fermentação é destilar. Antes eram fermentados em dornas de madeira porque também não havia as barricas de plástico conforme a hoje. Também era bom a madeira, só que eu acho que a barrica de plástico é a melhor das que seja plástico apropriado para isso, é mais limpo. Acaba de fermentar, pode rolhar e dá para fazer uma fermentação diferente também na barrica do que não andava na torna e pode rolhar e aguenta algum tempo antes de destilar. O tempo varia das condições onde estão as barricas de um medronho, mas isso antes de dois ou três meses é sempre pouco, pelo menos dois a três meses. Possível não deve ter oxigênio, não deve ter ar. Ar só até que está a fermentar e o gás está a sair. Quando se vai a mexer aquilo que faz uma papa, que fecha e depois a fermentação, as bolhas da fermentação que andem saindo para cima, que vão saindo pelo intervalo dos medronhos, aquela papa começa a subir e às vezes começam as barricas a arrufar. Há muita gente que faz este sistema de continuar a mexer e a razão é histórica, que é importante saber porque é que as pessoas faziam um erro que para elas era difícil de detectar. É que as casas tinham, algumas das casas tinham muito pouca capacidade de armazenamento antigamente. O armazenamento para o medronho tinha a ver com a capacidade de vinha que tinha a casa. As casas que tinham mais vinha tinham mais dornas. Ou pipos velhos que se viravam e que se ajeitavam para a pormaça. As casas mais pobres tinham uma pequena dorna e às vezes era só essa pequena dorna. E acontecia que as casas mais pobres eram aquelas que muitas vezes tinham mais disponibilidade para apanhar medronho na serra, porque não tinham oliveiras para apanhar e às vezes não havia salários, não havia jornas. E eles chegavam ao outono, a azeitona só se apanhava em janeiro, em dezembro, janeiro só aqui, tradicionalmente, há 70 anos. E então, se havia muito medronho na serra, eles naturalmente tentavam apanhar o máximo de medronho, porque era vendada. E então o que eles percebiam é que tinham a dorna cheia, se continuassem a mexer conseguiam meter mais quilos. Nesse processo, o que é que eles conseguiam? Fazer mais água ardente, é verdade, por vasilhame que tinham. De pior qualidade, por causa da fermentação não ser anaeróbia, tão boa, mas conseguiam meter mais água ardente para aquele vasilhame que tinham, à custa de muito trabalho, porque os rendimentos não eram de 5 kg, os rendimentos que eu, mesmo na Pampilhosa, apanhei e consegui chegar ao colégio de rendimentos eram de 7,5 kg. Mas antes também apanhava um medronho mais mauvo. O louro, o tal louro, porque havia a tradição de que o louro é igual. Esse mais louro já é alguém que já está um bocadinho mais evoluído, porque muitas vezes neste território as pessoas achavam que amarelo era o suficiente. E porquê que para eles era o suficiente? Porque quem andava a garimpar medronho, em baldio ou de terrenos de outros, era o primeiro que chegava e que apanhava. Não o podia deixar amarecer muito, mas já não o apanhava. Estava amarelo e chegava ao medronheiro e tinha laranjas e tinha vermelhos. Apanhava, mas também apanhava amarelo, porque esse amarelo, daí a 4 ou 5 dias estava vermelho. Mas não sabia se era ele que lá ia chegar a apanhá-lo. Nós agora sabemos que se a pessoa fizesse a separação, ela conseguia o rendimento quase total desse medronho amarelo, que é o medronho amarelo, que pode ser apanhado separadamente e dar-lhe condições de ele fazer a maturação. Porque o medronho é um fruto muito climatérico. Dos mais climatérios que é, que são os frutos que têm capacidade, tendo alguma concentração de amidos, ácidos em determinadas condições já de crescimento e maturação, eles depois fora da planta fazem a maturação também com algumas condições. Temperatura, umidade. Nós agora sabemos que pegando-nos louros, isso está aí mais que ensaiado, apanhando-os à parte, louros que é mesmo só amarelos, não é brancos, é amarelos, nós molhando-os, mantendo-os numa temperatura razoável, ali dos 18, 20 graus ou mesmo, se a gente os molhar, dar-lhe umidade suficiente, no alpente arrejado, em caixas de 2, 3 centímetros de altura, eles fazem a maturação completa com a mesma concentração de açúcar que se tivessem nas plantas, a mesmíssima concentração de açúcar, a única diferença é que, na média, cada 10 kg de amarelos que a gente põe a maturar, ficam mais ou menos 8,5 kg a 8 kg, ou seja, temos uma perda de 15, 17, 20% no máximo. Mas temos a oportunidade, ou seja, a tal oportunidade que também quem anda a apanhar mesmo no terreno próprio é importante a oportunidade, porque há uma altura que ainda não há muitos laranja e pode apressar a colheita, porque vai haver um boom depois de vermelhos e laranja e ele pode apanhar no início muitos amarelos, fazer essa maturação, sabendo que perde 15%, mas ganha na eficiência de depois cair em menos ao chão. Aquilo desfaz-se logo muito depressa. O medronho cai um dia ou outro dia, se for para o apanhar já pega-se os dois, já nem se consegue pegar naquilo. E se tiver solo mesmo, se for sobre o folhado, que é bastante limpo e é escoado, o folhado do medronheiro é muito persistente, porque as folhas do medronheiro não se deterioram, levam muitos anos a deteriorar. A folha do medronheiro consegue-se ver que é uma folha que eu este ano, daqui a 8 anos, eu ainda consigo ver que é uma folha. Ainda não é matéria orgânica. Portanto, como faz um folhado, não é o caso, porque aqui ardeu, perdeu-se essa parte do folhado, mas é quando já é mais antigo, faz um folhado que cai ali o medronho e fica escoado e não fica em contrato com o solo, e esse medronho é mais facilmente aproveitável. Se está em contrato com o solo, não devemos aproveitar mesmo, porque ele ganha rapidamente fungos, que a gente não vê, mas que vão deteriorar o fermentado e, sobretudo, que também leva partículas de solo, que também vão deteriorar. E agora tem um problema, esse folhado agora, muitas vezes também já não é bem assim, porque a carga de javalis é tanta que, normalmente, esse folhado está todo baralhado agora. Pois é. Ultimamente, nos últimos 10 anos, já não é bem assim, porque esse folhado é muito catado pelos javalis, porque baixo do folhado estão mecharada e tal, e então ele revolve aquilo. Tchau. 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 Tchau.